Olá, caros amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de música. E para compartilhar conosco da sua experiência, dos seus conhecimentos na área, nós estamos aqui com nosso irmão Daniel Azevedo. O Daniel é músico profissional, teve uma ampla experiência na música popular, mas foi resgatado por Cristo e hoje ele é um militante na causa do Mestre. Daniel, obrigado pela sua presença aqui conosco. Fala um pouquinho de você, de onde você veio, onde você nasceu, o que você faz hoje profissionalmente e na igreja. Fala um pouquinho de você. Ok. Nasci em Porto Alegre, é a cidade onde eu moro, onde eu atuo também trabalhando com música. Atualmente com educação musical. E na igreja, atuo no Ministério da Música, como diretor já há alguns anos. E quando começou o seu interesse pela música? Foi muito cedo? Na adolescência. Na adolescência eu tinha vontade de aprender alguns instrumentos e acabei optando pelo contrabaixo. Depois de um tempo, optei por esse instrumento. Então, a sua formação hoje, você toca contrabaixo, toca algum outro instrumento? Alguns outros também, mas o primeiro instrumento que eu toco mais tempo é o contrabaixo. É esse instrumento que eu tenho aqui. Esse é um contrabaixo acústico, ele se parece com um violão, mas é um contrabaixo. E desde os 14 anos eu toco contrabaixo elétrico. Depois tive contato com o violão. Mais tarde, na Faculdade de Música, com a Flota Doce também. Eu fiz licenciatura em Música, então um curso que prepara o educador musical. Então, nós temos várias práticas pedagógicas e uma delas foi a Flota Doce. Eu não conhecia esse instrumento, não tocar. Primeiro contato na faculdade, hoje é um instrumento muito bom de trabalhar com alunos, com crianças. E recentemente tive contato também com violoncelo. Muito bom. E profissionalmente? Você começou com quantos anos? Quando foi isso? Profissionalmente, com 18 anos, com aulas de contrabaixo, de contrabaixo elétrico, aulas particulares, escolas de música. E com 19 anos, a primeira apresentação, assim, em público, né? E assim, como músico, quais eram os seus sonhos, assim, para a sua carreira? O que você enxergava no seu futuro? O que você queria para você como músico profissional? Bom, o músico profissional, no meio popular, ele tem um objetivo de crescer, de, primeiramente, sobreviver da música, né? Existe o sonho de sobreviver da música, assim, de poder fazer dessa paixão seu meio de subsistência, assim, né? E, se possível, prosperar, né? Por que não? Então, na música popular, o meu objetivo não era, por exemplo, fazer parte de um grupo, ou acompanhar um cantor de sucesso, ou uma banda, uma coisa assim, e, então, ganhar dinheiro vendendo CDs, ou gravando DVDs, né? Era mais ficar conhecido no meio musical, como instrumentista, para que, então, eu fosse requisitado, requisitado para diversos trabalhos, diferentes projetos, diferentes trabalhos, como um profissional autônomo, um instrumentista, assim, autônomo. E qual era o meio, assim, que você trabalhava? Quais estilos que você tocava? Em Porto Alegre, música pop, pop rock, né? Música popular brasileira, alguma coisa de jazz também, música instrumental, sempre gostei muito. Sempre procurei estudar, aprender, e outros estilos também. Toquei num grupo de música cubana, por exemplo, mas sempre, assim, ritmos populares, né? Bossa nova, jazz, MPB, samba, músicas, ritmos, ritmos aqui brasileiros também, e de outros lugares. Você parece que recebeu um prêmio no ano 2000, se eu não me engano, não foi? Um prêmio lá em Porto Alegre? Como é que foi isso? Eu tenho dois irmãos que também são músicos, dois irmãos mais novos, e nós tocavamos juntos, nós acompanhávamos uma cantora, uma grande amiga, e nós participamos no ano 2000 juntos, ela se inscreveu num festival de música, era o Festival de Música de Porto Alegre, era o terceiro Festival de Música de Porto Alegre, e ela também é compositora, né? Hoje ela vive na Irlanda, e essa amiga fez uma composição, nós tocamos, participamos do festival, e eu ganhei o prêmio de melhor instrumentista, a música tinha alguns improvisos, assim, instrumentos, né? Aí tinha improviso de contrabaixo, e aí eu recebi esse prêmio. Mas esse prêmio, na época, era algo, assim, que parecia uma coisa muito importante, né? Mas, na verdade, foi algo que alimentou a minha vaidade, assim, alimentou o meu orgulho, né? Como você comentou antes, como nós estávamos conversando antes, sobre o meio musical, né? O meio musical popular é um meio, assim, onde os músicos, eles buscam muito os elogios, né? O meio artístico, então, profissional, na música popular é muito assim, né? O músico, ele busca isso, ele busca ser glorificado, né? Por que não dizer assim? Então, essa coisa do prêmio, da exaltação, essa busca de, a cada dia, tentar tocar melhor, crescer, né? Como instrumentista, mas com um objetivo de benefício próprio, não só de receber dinheiro, porque é preciso tocar bem para se enquadrar no meio profissional, né? Para conseguir trabalho, digamos assim, para receber, né? Para ser requisitado, como um músico profissional, como baixista, como guitarrista, enfim. Mas, essa busca por superação, ela acaba alimentando o ego, acaba alimentando o orgulho, e isso é muito perigoso, assim, né? E é imperceptível. É algo que você começa a sentir pouco a pouco, você começa a se deixar influenciar pelos amigos, né? Pelos colegas, por colegas que já têm essa postura. Eu não estou generalizando, né? Não estou generalizando. Nem todos os músicos têm essa postura egocêntrica, assim, né? Mas, a maioria deles tem, e eu fazia parte dessa maioria, né? Eu buscava isso, assim, também. Eu buscava ser elogiado, enfim. Estar em evidência. E você ganhou dinheiro? Sim. O suficiente para sobreviver de música durante um bom tempo. Eu trabalhei só com isso, só como músico profissional e professor, né? De contrabaixo, dando aulas de música durante dez anos. E, pouco a pouco, os trabalhos foram aparecendo, né? As coisas foram melhorando e comecei a ganhar mais dinheiro. Comecei a tocar com trabalhos que remuneravam melhor. Os cachês eram melhores, né? As agendas mais cheias de viagens, de shows, assim. E, então, já recebia um pouco mais. Mas, nunca cheguei a enriquecer, assim, né? Era o suficiente para continuar alimentando, né? Aquele sonho de viver daquela paixão, né? De sobreviver da música, assim. E você era feliz? Ou você fazia por dinheiro, por aquele propósito que você tinha? Ou você era feliz, aquele que te dava prazer, aquele tipo de trabalho? No início, era uma sensação de sonho realizado, né? De objetivo alcançado. Eu consigo, hoje, né? Sobreviver de música, pagar as minhas contas. Enfim, morar sozinho. Comprar aquilo que eu preciso, né? Muito desse dinheiro, sempre... Eu acabava investindo em instrumentos, né? Direcionando, às vezes, mal, assim. Administrando mal, né? As minhas finanças. Então, nem sempre era bem empregado, assim. Mas, sobre a felicidade, era uma felicidade baseada nessas conquistas individuais, materiais. Não era uma felicidade plena. Porque, em muitos momentos, eu não me sentia feliz. Mesmo tendo conquistado esse posto, assim, esse sonho, né? Entre aspas, assim, de me tornar um instrumentista, assim, na música popular. E, em relação à música popular, é... Disse muito que música é só uma arte, algo, assim, neutro, que não causa nenhum efeito. É apenas uma forma de linguagem diferente para cada pessoa. Dentro desse aspecto de rock, blues, jazz, é... Realmente, é apenas uma arte que não tem implicações nenhuma, nem física, nem espiritual. Você que tem conhecimento de causa, esteve lá envolvido naquele meio. Realmente, é algo neutro? Ou existem implicações muito importantes que a gente precisa considerar? Nós precisamos considerar, com muita atenção, a questão da música. A música não é algo, assim, neutro, e eu me refiro agora não somente ao texto, não somente à mensagem que está sendo cantada, mas aos sons, aos efeitos que esses sons vão causar na nossa mente, no nosso corpo, né? Efeitos que determinados ritmos podem causar, podem provocar. A música pode ser benéfica, mas pode ser prejudicial. É preciso buscar conhecimento nessa área, é preciso ler, pesquisar, se manter bem informado. Não é algo neutro, não. Existem implicações aí, sim, espirituais, físicas. A música pode fazer bem para a minha saúde, a música pode fazer mal para a minha saúde. Existe hoje em dia, hoje em dia não, há algum tempo existe a musicoterapia, que é baseada nisso, busca o bem-estar de alguém que está debilitado através da música. E, cientificamente provado, determinados gêneros musicais podem beneficiar o neurodesenvolvimento de uma criança, podem beneficiar os meus estudos, os meus resultados no vestibular. Eu trabalho com isso já há bastante tempo e eu vejo isso em sala de aula, os efeitos da música nas crianças. Quando você coloca determinado tipo de música, você vê a reação. Quando você coloca uma música oposta, uma música, digamos, a primeira mais calma, a segunda mais agitada, você vê diferentes reações. Então, é preciso conhecer o que dentro dessa música que é mais alegre, mais viva, o que faz bem, mas o que pode talvez fazer mal, o que pode não fazer tão bem. Dentro do aspecto espiritual, tem uma dúvida, acho que muita gente em casa tem. A gente ouve muito falar a respeito de cantores, de músicos famosos que fazem acordos, vamos dizer assim, com espíritos, pactos satânicos para poder ter fama, para poder ganhar dinheiro. Alguns dizem que isso é só para aparecer, é só para fazer um marketing, só para fazer uma graça com o público. Isso acontece? Isso é real? Você já viu algo nesse sentido, dentro desse meio no qual você trabalhou anteriormente? Sim, existem muitos depoimentos, muitos relatos e eu mesmo tive uma experiência... Você mesmo? ... nessa área. Como é que foi isso? Eu, desde pequeno, tive contato com o espiritismo. Os meus parentes me levavam, quando criança, em centros espíritas. Espiritismo kardecista, em centros de umbanda também. E nesses locais eu presenciei, eu lembro claramente, possessões. Pessoas que são chamadas médiuns ali, recebendo entidades, espíritas, espíritos que ensinam a ser espíritos de pessoas mortas. Mas, quando você tem contato com a Bíblia, quando você estuda, você conhece realmente a verdade sobre a imortalidade da alma, a verdade sobre esses supostos espíritos. Você conhece a liberdade sobre um grande conflito, sobre uma rebelião que houve, sobre um anjo que se rebelou contra Deus, foi expulso e trouxe com ele um grande exército de anjos. E esses anjos caídos, então, eles têm o poder de, como se fossem atores, interpretar personagens com extrema fidelidade. Eles podem se fazer passar por entes queridos falecidos ou por entes queridos que estão vivos, por amigos, por pessoas famosas, enfim. Eu tive contato, então, com o espiritismo, muitas experiências. Quando criança, eu lembro de ter feito até cirurgias, assim, com espíritos, assim. Claro, eu não tomava as decisões naquela época, mas meus parentes arranjavam e me conduziam nisso. Alguns parentes, assim, que eram ligados a esse tipo de crença. E, então, um dia, já, quando adulto, já havia me afastado do espiritismo, já não me preocupava mais com isso, assim, eu recebi um recado. Havia uma pessoa próxima que frequentava um centro de Umbanda, né? Lá no Rio Grande do Sul, numa cidade da Grande Porto Alegre. E essa pessoa, essa amiga, me trouxe um recado, de uma média, um recado dos espíritos, assim, seria, dizendo que, para que eu realizasse os meus sonhos na música, para que eu alcançasse prosperidade como instrumentista, eu precisaria fazer alguns rituais na minha casa, seguir algumas instruções. Mas eu já tinha deixado esse negócio do espiritismo de lado, eu já não acreditava mais, eu já... Sinceramente, eu acreditava que isso era balela, assim, né? Eu já não me importava mais. Então, no primeiro momento, eu achei um absurdo, eu achei ridículo. Eu ridicularizei, eu brinquei com isso. Eu falei, não vou fazer isso, bem capaz. Eram os rituais que envolviam... Rituais comuns num segmento da religião afro-brasileira, Umbanda, né? Que é chamada Umbanda Branca. ervas, chás e outros ingredientes, assim. Então, eu tinha que fazer alguns rituais com esses ingredientes, assim. Daí, no primeiro momento, eu não quis. E, então, na semana seguinte, eu recebi um novo recado, onde a mesma pessoa, a mesma mãe de santo lá, dizia que eu não precisava me preocupar, que aquele local era um local onde os espíritos só faziam o bem. enfim, que tudo que se fazia ali era de acordo com Deus, né? E eu fiquei mais confiante com esse segundo recado. Somado a isso, a minha cobiça era muito grande. Sempre fui muito ambicioso, desde que eu comecei a trabalhar com música. E cada vez mais, né? Cada vez querendo estar num patamar mais elevado. Patamar mais elevado, agora eu não falo exatamente de um cachê maior por um show ou por uma gravação. Ou poder, talvez, cobrar um valor maior por uma aula de música. Eu queria estar mais em evidência, como você mesmo destacou antes. Eu queria tocar com alguém, algum artista mais famoso, mais conhecido do público, do meio musical, para que, então, eu ficasse mais em evidência. Para que, então, eu fosse, assim, lembrado como o músico que toca com aquele grupo, com aquele artista, com aquela cantora, enfim. E essa é uma busca comum. É um objetivo comum da maioria dos instrumentistas, né? É autopromoção, né? Autopromoção. E, então, eu aceitei a proposta dos espíritos lá. Isso era relacionado à sua carreira musical. Para dar uma melhorada. Se eu quisesse realizar o meu sonho ali de prosperidade no trabalho com a música, né? E, então, eu fiz alguns desses rituais em casa. Cumpri as orientações lá dos espíritos, né? Que eu acreditava serem espíritos de pessoas já mortas. E as coisas realmente aconteceram de acordo com as promessas deles. Não que eles tenham poder de prever ou controlar o futuro, mas, sim, de fazer arranjos, manipular as situações de modo que nós venhamos a crer que eles estão no controle do futuro, né? Dos acontecimentos futuros. Que eles podem adivinhar o futuro, prever o futuro. Isso é muito comum, né? Muito comum. E deu certo, então. Segundo, o que eu fiz, que foi manifestar a minha fé no poder dos espíritos, né? No poder desses supostos espíritos de mortos. No momento em que eu manifestei a fé e a obediência, eles cumpriram a sua parte. Você começou a receber propostas. Eu cumpri a minha parte e eles cumpriram a deles. No dia seguinte, um cantor bastante conhecido em Porto Alegre me ligou, me convidando para participar dos ensaios e fazer shows com ele, né? Que era um sonho que eu tinha. Mas uma coisa bem importante destacar, isso não quer dizer que essa pessoa tivesse ligação com qualquer religião, ou com os espíritos, ou com aquele... Não quer dizer isso. Era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito gentil, muito amiga, assim. Pelo menos no período que nós convivemos juntos, né? Então, é como eu disse antes, pessoas sinceras são manipuladas por esse poder, né? Que é um poder maligno, para que as suas promessas se cumpram e para que nós caiamos nessa armadilha de acreditar que esses enganos são verdade, são o futuro, assim, o cumprimento daquelas promessas no futuro, então. Então, isso verdadeiramente acontece no meio musical. Sim, acontece muito. Nós ouvimos muitas histórias. Uma rápida pesquisa, você vai encontrar muitos exemplos no meio artístico e mundial. Nós temos um poder muito maior do que esse. Sim. Então, vamos passar para essa parte. Quando foi o seu contato maior com o Evangelho, que você, de repente, você não possa com precisão dizer foi esse momento, mas imagine o momento que foi o diferencial da sua vida. Nesse momento, você teve contato e daí para frente as coisas começaram a mudar. Bom, foi através de um relacionamento, uma namorada, que era cristã, conhecia a Bíblia desde criança, assim. E ela começou a me falar de Deus, começou a me falar da Bíblia. e eu falava sobre as coisas que eu vivia, sobre música, sobre os shows. Tinha vontade de que ela conhecesse mais desse meu trabalho com a arte, com a música. Ao mesmo tempo, ela sentia vontade que eu conhecesse mais sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre a verdade contida ali. E, aos poucos, eu fui sentindo interesse. E quando eu relatei justamente essa mesma história que eu acabei de relatar aqui para você sobre espíritos, porém, eu não relatei dessa maneira. Eu relatei dizendo, assim, que puxa, descobri uma fórmula para o sucesso. Ela ouviu, calada, o nome dela é Regina, hoje é minha esposa. Ela ouviu, assim, não disse nada, e só fez uma pergunta. Se eu te emprestar um livro, tu lês? E eu disse, sim, eu leio. Então, ela me emprestou um livro de um autor canadense chamado Roger Mornot. O nome do livro é Viagem ao Sobrenatural. Nesse livro, o autor relata a sua experiência com o sobrenatural, com os espíritos do espiritismo e com a verdade por trás do espiritismo. Ele começou se envolvendo com o espiritismo e depois experimentou algo mais profundo nessa mesma linha. Terminou experimentando a adoração aos demônios, propriamente dito, um culto satânico. E teve contato com líderes, com pessoas que tinham muito conhecimento nessa área, muita experiência, fizeram revelações para ele. E essas revelações ele traz nesse livro. Mas o principal, através desse livro, eu senti o desejo de possuir uma Bíblia e de ler a Bíblia. Esse livro foi um caminho para a Bíblia. Eu senti muita curiosidade de comparar a Bíblia com a história, de conhecer sobre profecias, de conhecer sobre a morte, sobre a verdade e sobre a morte, a respeito da verdade e sobre a morte, o que existe por trás disso, qual a verdade. Se em tantas crenças é pregada a reencarnação, é pregada a imortalidade da alma, o que a Bíblia diz sobre isso? Se sacerdotes, assim, de cultos satânicos, haviam feito essas revelações para esse homem e ele relatou isso num testemunho, num livro? Que conexão isso tem com a Bíblia? E aí eu comecei a ler. Comecei a ler a Bíblia do início, como quem lê um livro de história, por curiosidade, no início até eu tinha vontade de ler para tentar, assim, descobrir algumas falhas, algumas coisas assim, para conferir realmente se era. e acabei me apaixonando pela palavra de Deus, acabei me apaixonando pela verdade revelada na palavra de Deus e, aos poucos, a minha vida foi se transformando. Eu fui perdendo interesse nas coisas antigas e o meu interesse foi sendo despertado, para as promessas de Deus, para o plano da salvação, para Jesus Cristo. E a aceitação foi imediata ou teve um período de resistência? Como é que foi? Teve um período de mais ou menos um ano de muita luta, onde eu já lia a Bíblia e até mesmo fazia um estudo bíblico com um cristão, um adventista do sétimo dia, mas permanecia trabalhando com música, fazendo as mesmas coisas, fazendo shows em bares, em casas noturnas, em teatros, em cervejarias, em festivais de música, em eventos diversos, festas. Continuava trabalhando, continuava fazendo disso o meu meio de trabalho, o meu trabalho, o meu meio de subsistência. Mas me apaixonando cada vez mais pelos princípios, por Deus, pelos mandamentos de Deus. Foi mais ou menos um ano, o ano de 2004, foi um ano de muitas decisões, um ano de muitas percepções, de muita oração, muitas pessoas oraram por mim, um ano de muitas experiências, no sentido de estar no palco e estar ali pensando. será que alguma coisa que eu estou fazendo aqui, será que a música, será que os sons, será que o ritmo, será que a letra da canção, será que esse ambiente, será que os vícios, que são consumidos aqui, será que as práticas, o comportamento das pessoas, o meu comportamento, será que alguma coisa aqui desagrada a Deus? então, certamente, a pessoa do Espírito Santo já trabalhava na minha mente, já insistia comigo, já procurava me mostrar ali muitas coisas, e foi mostrando realmente. Em oração silenciosa, eu conversava com Deus, pedia orientação, pedia respostas, porque muitas vezes, eu gostava muito de música instrumental, por exemplo, e na maioria dos casos, nós associamos o problema da música popular, ou secular, ou música mundana, podemos chamar como quisermos, mas da música que fala de coisas assim, de hábitos ruins, digamos, de hábitos nocivos, seja para a saúde, ou hábitos moralmente nocivos, normalmente nós separamos essas músicas, e olha, essa música aqui é uma música que um cristão, de repente, não ouviria, porque a letra, fala de bebedeiras, de sei lá, de outras coisas, enfim, coisas que vão, coisas desagradáveis a Deus, que não vão construir o meu caráter, mas sim destruir, me levar a fazer escolhas ruins, então eu pensava, puxa, mas e quando eu toco música instrumental, não tem letra, então não tem mais problema, então posso ficar tocando só música instrumental, mas ainda assim havia alguma coisa que me incomodava, eu tinha dúvidas, eu queria respostas claras, e muitas vezes eu buscava essas respostas em pessoas, em literatura, encontrei muitas informações, mas as melhores respostas foram as respostas que Deus me mostrou através da minha consciência, realmente, Deus me mostrou respostas silenciosas, respostas das minhas orações, e muitas vezes essas respostas vieram quando eu estava em cima do palco, tocando e percebendo que muito mais do que a letra, havia ali a questão egocêntrica, a questão artística, artística, não, agora, não falo, a arte é uma coisa bela, Deus é um grande artista, Deus criou coisas maravilhosas para nós, para que nós tenhamos felicidade, Deus criou a música, por exemplo, mas eu falo assim, o sentimento alimentado pelo artista nesse mundo em que nós vivemos, no meio popular, no meio erudito também, infelizmente, outro dia eu conversava com um amigo que desenha, desenha muito bem, e durante um tempo ele se dedicou muito ao desenho, e ele recebeu propostas de trabalho, e ele estava me dizendo que esse mesmo sentimento ele alimentava, ele buscava elogios pelos seus desenhos, eu buscava elogios pelo que eu fazia no contrabaixo, os meus colegas, não todos, graças a Deus existem exceções, eu não era uma delas, infelizmente, mas a maioria dos meus colegas, cantores, artistas em geral, muitos deles tinham um comportamento como nós costumamos chamar de estrela, é engraçado, mas é um comportamento assim, eu quero ser o melhor, eu sou o melhor, eu canto melhor do que o fulano, eu toco melhor do que o fulano, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, comparações, a atmosfera de comparações, esse é o grande problema, então alimentando esse sentimento, isso acontece também na música instrumental, porque na música instrumental existe muito virtuosismo, eu gostava muito de jazz, música instrumental com solos de instrumentos, com improvisos, improvisos onde a técnica é muito exuberante, assim, eu me esforçava para isso, me esforçava, eu nunca tive muita facilidade, posso falar sinceramente, eu nunca tive muita facilidade para isso, para tocar coisas difíceis, coisas rápidas, coisas muito técnicas, muito elaboradas, mas eu me esforçava, eu procurava estudar, muitas horas por dia, durante alguns anos da minha vida eu me esforcei buscando esse objetivo, buscando crescer nessa parte técnica também, parte técnica musical, mas nunca tive uma facilidade, um talento natural muito grande, conheci muitos outros músicos, em Porto Alegre, em outros lugares, até músicos da minha família mesmo, dos meus irmãos, que sempre tiveram mais facilidade, por exemplo, do que eu, pegava um instrumento e a música fluía, eu sempre tinha, precisava estudar um pouco mais, trabalhar mais, então nunca foi uma coisa muito fácil assim, ser músico, mas enfim, procurava compensar talvez, as dificuldades com a dedicação, com o estudo, alimentando também o orgulho, buscando também os mesmos elogios, o objetivo no fim é sempre o mesmo, é ser como Deus, ser admirado, ser idolatrado, ser aplaudido, e você estava envolvido em alguns projetos nesse período, você conseguiu concluir esses projetos, o Espírito Santo ali te incomodando, trabalhando no seu coração, você conseguiu concluir ou você teve que abandonar algum projeto e se teve, como é que seus amigos, seus companheiros reagiram a essa nova situação na sua vida? Ok, são duas perguntas aí, pouco a pouco ali, no finalzinho do ano de 2004, início do ano de 2005, eu comecei a sentir vontade de abandonar alguns projetos, primeiro, aqueles que, aqueles onde o estilo musical não me agradava, porque quando você se coloca como um profissional, você muitas vezes, um profissional da música, um instrumentista, assim, na maioria das vezes, infelizmente, eu precisava tocar estilos de música, ritmos que eu não apreciava, ritmos que eu não, por exemplo, eu jamais compraria um CD daquele artista, mas eu precisava tocar as músicas daquela banda daquele artista, porque aquilo era o que agradava o público, numa festa, num bar, e com o tempo aquilo foi me cansando, chegou uma hora que eu não aguentava mais tocar aquelas mesmas músicas, eu não aguentava mais o volume ensurdecedor da música nesses ambientes, o nível de decibéis que nós podemos considerar saudável, 85 decibéis mais ou menos, eu tocava num bar, por exemplo, um bar bem grande, bastante conhecido em Porto Alegre, onde em alguns shows chegava o som, o volume dentro do local, dentro do lugar, chegava a 118 decibéis, e eu estava ali durante muitas horas, durante a noite inteira, praticamente, ali dentro, tocando, ouvindo música, porque quando os músicos não estavam tocando, havia um DJ colocando música, e música bem alta, então havia essa questão insalubre também, eu não fumava, nunca fumei, mas eu estava sempre em ambiente de fumantes, sempre fumando, então, passivamente, exato, tão terrível quanto, e vários outros problemas, então, aos poucos, eu fui somando esses pontos negativos, o repertório que eu não gostava, essa questão da saúde, as muitas noites sem dormir, toda semana, pelo menos duas noites sem dormir, aí eu acabava dormindo de dia, então os horários eram muito irregulares, noites inteiras, quero dizer, normalmente, na sexta e no sábado, aconteciam os shows, no momento em que eu conheci também os mandamentos de Deus, eu tive muita curiosidade sobre a questão do sábado, foi talvez o ponto que eu mais custei aceitar, porque conflitava diretamente com o meu trabalho, o sábado bíblico vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, os shows aconteciam sempre na sexta-noite, no sábado, muitas vezes aconteciam no sábado à noite, mas durante as horas do sábado, durante a tarde do sábado, durante a manhã do sábado, havia compromissos profissionais, havia passagem de som, havia viagens ligadas ao trabalho, ligadas à profissão, então eu estava sempre ali envolvido com o trabalho, então a questão do sábado também foi um ponto bastante importante nas minhas decisões, por abandonar alguns trabalhos, mas eu comecei deixando aqueles cujo estilo não me agradava, eu já há muitos anos eu não apreciava rock, por exemplo, pop rock, então eu já tocava aquilo no piloto automático, nas festas, eu não tinha vontade, eu ia lá pelo dinheiro, então era uma forma de prostituição musical, então eu fui aos poucos peneirando assim, ficando com os trabalhos que remuneravam melhor, ou os trabalhos que talvez não não trouxessem uma remuneração muito grande, mas que musicalmente eram agradáveis, os grupos de jazz, os grupos de música instrumental, o grupo de música cubana, era um ritmo agradável de tocar, bastante envolvente, bastante sensual, as pessoas dançavam, mas musicalmente era agradável de tocar, por causa justamente desse estímulo físico, que o ritmo repetitivo traz, é um ritmo muito sincopado, é muito difícil ficar parado ouvindo determinados ritmos do mundo, como a música cubana, os ritmos brasileiros, como o samba, o baião e muitos outros, então são ritmos muito contagiantes, muito ricos tecnicamente, porém muito estimulantes e também são ritmos cujos efeitos já são comprovados, não estimulam mais o físico do que o racional, ritmos como esses, mas os trabalhos de MPB jazz é os que eu ainda permanecia, ou algum trabalho de música popular ali, música pop onde havia uma boa remuneração, alguma coisa assim, mas fui deixando pouco a pouco, no início de 2005 eu estava envolvido em oito projetos, você perguntou quantos eram os projetos e se eu fui deixando, eu estava envolvido em oito projetos simultâneos, nisso tinha um trio de jazz, um grupo de música instrumental, com músicas autorais, um grupo que era com os meus irmãos e com outro amigo pianista, um grande amigo, muito querido, nós tínhamos um quarteto assim, de música instrumental, também eu tocava com alguns cantores de MPB, trabalhos autorais, outros intérpretes, que interpretavam canções de cantores famosos, de grupos famosos, basicamente isso, mas eram todos oito trabalhos, e aos poucos eu fui, peneirando assim, fui ficando com aqueles que eram mais assim do meu interesse, do meu gosto. E como que você explicou isso para os seus companheiros? Qual foi a reação deles? Pouco a pouco, fui ligando para cada um deles, fui explicando, fui, né, no início, eu não sentia coragem de assumir assim, diretamente, um motivo espiritual para abandonar esses trabalhos, foi até uma atitude de covarde. Então, eu colocava todos esses outros pontos que eu coloquei para você, mas muitas vezes não falava da questão do sábado, da questão dos princípios, mas falava da questão da saúde, falava da questão do repertório que eu detestava, coisas assim. Mas depois eu comecei a falar. Havia trabalhos, por exemplo, eu lembro de um grupo que eu tocava, e haviam apresentações às vezes numa quarta, às vezes numa quinta, às vezes numa sexta-noite, às vezes num sábado, e eu coloquei para eles assim, olha, sexta-noite eu não trabalho mais. Isso já foi em 2005 ali. Então, para essas apresentações de sexta-noite eu posso indicar um outro baixista para ficar no meu lugar, um outro músico, e nos eventos, então, no sábado à noite eu posso vir, não vou poder vir para a passagem de som, mas posso vir direto. Eram eventos mais informais, eram bares, assim, não era nada muito que exigisse uma passagem de som muito longa, era algo bastante informal mesmo, bastante simples, mas era nesses bares assim ainda. Mas a questão do sábado ali, das horas do sábado, eu comecei a dar mais atenção, comecei a me incomodar, houve um dia que era uma sexta-noite com esse mesmo grupo, foi a última vez que eu toquei com esse mesmo grupo, que era o grupo de música cubana, era como uma orquestra, com muitos instrumentos, mas com cantores também, e havia sempre muita dança nos locais, e muita bebedeira também, enfim, o público era movido, aquela música estimulava muito o público para isso, para beber, para fumar, para dançar, para adulterar, uma música muito sensual. Era uma sexta-noite, eu lembro que eu estava tocando com eles, mas eu estava bem incomodado, e eu lembro que no intervalo ali, entre uma, eram dois momentos em que o grupo se apresentava, num pequeno intervalo, eu lembro que eu saí e fui andar pela rua um pouco e refletir sobre essa questão do sábado, sobre essa questão de ser um profissional, de trabalhar com música, nessas horas do sábado que, para mim, passavam a ser sagradas, porém, eu estava ainda em dúvidas, sobre abandonar o trabalho ou não, foi bastante difícil, mas ali eu tomei uma decisão de não mais tocar nos sábados, e dali para frente eu só aceitava convites para shows que fossem nas quartas, nos sábados à noite, eu quis dizer sábado agora entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol do sábado, sábado bíblico, as horas que Deus separou, então, para adoração, para o descanso, para a família, nos domingos, mas nessas horas, então, eu procurava ficar mais reservado, aí eu já frequentava igreja, fazia o culto e muitas vezes saía do culto do pôr do sol ali com a minha namorada, com a família dela e ia para um bar para tocar no sábado à noite, tocar ainda algumas músicas, alguns trabalhos com os quais mas eu havia me envolvido, precisava ainda me desvencilhar. Em relação a esse conhecimento que você teve maior da verdade, você vivia num ambiente que declaradamente oposto àquela nova verdade que você estava aprendendo. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, como é que foi esse processo de transformação? porque você trouxe esse seu costume lá de fora, você trouxe isso para a igreja ou teve um processo de transformação inclusive do seu gosto musical? Como é que você conciliou o que você estava aprendendo, essa nova verdade que você estava aprendendo com aquilo que você era? No início, eu ainda não via diferenças entre a verdade e a música cristã boa ou não, edificante ou não. Para mim, a música bastava ter uma letra que falasse de Cristo ou da Bíblia ou um salmo que pronto. Poderia ser uma música bastante barulhenta, uma música com os mesmos ritmos que eu tocava lá fora para o pessoal dançar com os mesmos ritmos que estimulavam aquelas reações, aquele comportamento das pessoas nas festas, porém com uma letra, com um refrão que falava de Jesus. E por muitos anos foi assim, eu passei a consumir música cristã atraído ainda pelos ritmos que eu gostava de ouvir. Eu gostava muito de música gospel instrumental, por exemplo. Músicas mais ou menos... músicas que têm o mesmo ritmo, acaba sendo dançante, acaba sendo estimulante, envolvente, mas a música instrumental, tinha um título lá que falava de amor ou de Jesus ou o artista que tocava era cristão, e pronto. Achei mais uma coisa boa para ouvir agora que não tem problema. E com o passar do tempo eu comecei, eu tive contato com algumas literaturas, com algumas informações que começaram a mexer comigo. Assim como no passado o conhecimento da Bíblia foi de encontro aos meus hábitos, a minha rotina de trabalho, de vida, agora já frequentando a igreja, ouvindo música cristã, apreciando, aos poucos eu comecei a conhecer um pouco mais sobre as diferenças, sobre quais sons estariam mais de acordo com essa mensagem que está sendo cantada. Será que existe um determinado ritmo que é mais agradável a Deus e outro que não? E nós descobrimos que sim, descobrimos que sim. Alguns, alguns, algumas composições, alguns arranjos, nós podemos dizer assim, de maneira mais clara, alguns arranjos, podem tornar mais fácil a minha aceitação da mensagem do que outros. Alguns arranjos musicais podem atrapalhar a pregação do Evangelho, podem dificultar a minha compreensão da mensagem. Algumas músicas têm tanto barulho, têm tanto peso, têm tanta agressividade, até, as músicas que têm a característica rock, são no estilo rock, e outros estilos também. Estilos semelhantes, estilos próximos ali, estilos que surgiram principalmente na segunda metade do século XX. No século XX, mas na segunda metade para frente, década de 1950, com o surgimento do rock, vários outros estilos ali, soul music, outros estilos semelhantes que traziam um ritmo muito parecido, podem acabar trazendo mais estímulos físicos do que estímulos racionais. Podem acabar me ajudando pouco a compreender o que está sendo cantado. E muitas vezes, realmente, os sons abafam a letra da canção. Ou, às vezes, até a própria maneira de cantar, que pode não ser muito clara, então comecei a pesquisar mais sobre música sacra. O primeiro contato que eu tive com essas informações que essa mistura de letra sacra, letra cristã, com um ritmo mundano, vamos dizer assim, um ritmo que está associado a práticas mundanas ou a rituais de outras religiões, envolvendo dança, envolvendo, talvez, euforia, talvez transe, foi no livro Nos Bastidores da Mídia, onde um pastor, numa entrevista, relatava informações muito precisas ali sobre como músicas, como ritmos pagãos, ritmos usados em rituais pagãos, acabaram influenciando o surgimento do jazz, do blues e na década de 1950 do rock. E basta comparar, basta pesquisar e comparar, não é preciso ter nenhuma formação musical, basta realmente ter interesse, pesquisar, para tirar as dúvidas. e nós encontraremos muitas informações a esse respeito. É fácil de identificar. É fácil. Uma das primeiras músicas que me impressionou, não agora pelo ritmo, não agora pelo conteúdo do contrabaixo ou dos ritmos que eu apreciava quando eu trabalhava com música popular, mas me impressionou pela mensagem, música cristã, música sacra e pelo arranjo, pelo arranjo ser mais solene. Foi uma música capela, uma música do quarteto Arauz do Rei, uma música chamada Calma, Mança e Serena. Havia outras também, havia outras, mas essa foi uma delas. Um arranjo a capela onde eu poderia, onde eu pude ouvir vozes diferentes ali, sustentando perfeitamente a harmonia da música, eu ouvi, parecia que eu estava ouvindo um instrumento, mas eu procurava agora o contrabaixo, eu procurava os instrumentos, não tinha instrumentos ali, eram só as vozes e nada estava em conflito com a letra da canção, com a mensagem bíblica. Então, nesse momento, eu posso te dizer com sinceridade, nesse momento, pela primeira vez, eu ouvi algo que me aproximou de Deus através da música. Não porque foi essa música ou essa composição, mas porque foi esse tipo de arranjo. O arranjo, enfatizando a harmonia, favoreceu a melodia que carregava a letra. Não havia um ritmo repetitivo conflitando, não havia uma harmonia dissonante demais as harmonias de jazz, muitas vezes, de bossa nova e as harmonias usadas na MPB. Grande parte da MPB nas composições da música popular brasileira são harmonias mais dissonantes, harmonias mais interessantes até para o músico. Eu ouvia muito Tom Jobim, ouvia Ivan Lins, ouvia compositores que bebiam de harmonias de jazz, bebiam dessa fonte também. Então, muitos acordes tensos. Nesse momento, a harmonia, se eu colocasse uma letra cristã, uma harmonia tensa demais, a harmonia poderia obscurecer a melodia, a mensagem, porque isso também vai despertar sensações. Também eu posso ficar tenso ouvindo determinados acordes, determinados encaixamentos harmônicos. Então, precisa ser interessante, precisa ser boa, precisa ser bem feita, com qualidade. Eu não estou dizendo que harmonia boa é harmonia simples demais, básica, acordes de três notas. Não, não é isso. Por favor, a harmonia precisa ser interessante. Pode ter em alguns momentos acordes de três notas, por que não? Pode ter acordes com mais notas, mas o tempo todo, harmonias tensas demais, ocorre também uma inversão. A melodia precisa estar em primeiro plano porque ela está carregando o texto, a mensagem bíblica. A harmonia não pode se sobrepor e o ritmo também não. E nessa música, nesse estilo de música, música sacra, eu pude perceber bem isso. Então, em resumo, você tinha um estilo, uma forma de trabalho, digamos assim, uma cultura musical e a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus, você passou a deixar de lado a sua cultura musical e buscar qual era a cultura musical de Deus e essas instruções e foi buscando se adaptar a isso, a essa nova realidade da sua vida. Informações através da Bíblia, informações que a história nos mostra, informações que a ciência nos mostra, nós estamos cercados de conhecimento, nós só precisamos buscar esse conhecimento, não nos conformar realmente com aquilo que vem pronto, seja de qual direção for. Com certeza. Daniel, você falou sobre a relação ritmo, harmonia e melodia. Existe, digamos assim, se eu posso usar essa expressão, uma subordinação nesses três elementos. Você pode dar um exemplo para a gente de uma música com ritmo que sobressai, o ritmo enfatizado, e uma música que esteja a ênfase na harmonia, uma música mais fraseada, mais natural. Mostra alguma coisa assim para a gente para a gente poder... Ok. Ok, agora mesmo exemplo, porém um pouco mais tranquilo. e um pouco mais tranquilo. e um pouco mais tranquilo. Bom, esse foi o meu exemplo, então. Pegando um pouco dessa coisa da harmonia, fazendo harmonia aqui também no contrabaixo, aproveitando essa questão dos acordes que podem ser usados para enfatizar harmonia e melodia juntas, e não só o ritmo. Isso mostra também que o contrabaixo e outros instrumentos musicais, seja de corda, enfim, instrumentos que normalmente trabalhariam harmonia, podem ser usados dessa maneira. Menos ênfase no ritmo, mais ênfase na harmonia, valorizando a melodia. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vou tocar um outro exemplo, algo com bastante ritmo e depois a mesma música no modo mais calmo, notas mais longas, assim. Vou tocar agora só o contrabaixo, o que o contrabaixo faz normalmente, uma linha de baixo. e depois a mesma música Ok, a mesma música, algo bem simples, só para exemplificar mesmo, porém agora de uma maneira mais tranquila. Bom, eu vou mostrar agora então algo diferente, com mais ritmo, um arranjo para contrabaixo que eu fiz certa vez para a canção Amazing Grace, para o hino Amazing Grace. Depois, tocando de uma maneira mais tranquila, menos rítmica, deixando a melodia em primeiro plano. Ok, só um pedacinho. Se eu tocar essa música do modo mais calmo, mais reverente, do modo como ela é mesmo, originalmente sim, não é composto compasso ternário, não é tão balançado como isso que eu fiz agora. Nesse momento, eu procurei economizar o máximo aqui. Para que o ritmo não estivesse acima da melodia. Isso eu fiz de propósito, a minha intenção aqui era enfatizar a melodia. Deixa aí um recado, uma mensagem para os nossos músicos. O que você poderia dizer para eles? Alguma orientação, alguma dica? Um conselho para nós encerrarmos o nosso bate-papo? O conselho que até hoje mexe comigo é Romanos 12,2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós queremos dizer? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? O músico não deve se conformar, o músico cristão, seja adventista ou músico cristão, não deve se conformar com algo que vem pronto, formatado, só porque tem uma letra cristã. Isso não santifica a música, o arranjo. É preciso ir mais a fundo. É preciso buscar mais além disso, além do texto. É preciso buscar realmente conhecimento, informações. Não me conformar com isso, porque se é assim, qualquer música que é feita lá fora, eu posso pegar uma música que é tocada num ritual onde ocorrem possessões e trocar a letra por uma letra que fala de Jesus. E aí? Deixar essa letra num refrão pequeno, repetitivo, muitas e muitas vezes, repetições, repetições, repetições. Isso nos lembra a hipnose, o transe. O ritmo repetitivo, a letra repetitiva, mas mesmo que fale ali, um texto bíblico. Se eu ficar assim, repetindo isso, os resultados serão os mesmos, não tenha dúvida. E se nós observarmos ao redor, nós encontramos resultados assim, infelizmente, em igrejas cristãs. Bom, é preciso, então, buscar essa renovação da mente. Não me conformar com este século, mas me transformar pela renovação da mente, pela busca do conhecimento, pela busca das respostas, muita oração, as respostas principalmente do Criador da Música. Porque só assim eu vou compreender qual é a vontade dele para mim, qual é a vontade dele para as minhas mãos, para os meus ouvidos. A música precisa, acima de tudo, edificar a experiência espiritual da congregação, num culto, da minha família, em casa, num culto familiar. A música tem uma função. Uma mesma música que serve a um culto de adoração a Deus, não é a música que vai servir para o entretenimento, não é uma música que vai ficar tocando num momento de lazer. É uma música sagrada. Então, a mensagem é essa, né? É não se conformar, mas buscar essa transformação pela renovação da nossa mente. A busca do conhecimento é comunhão com Deus, né? Esse é o segredo. Daniel, muito obrigado pela sua participação conosco, por compartilhar suas experiências, seu conhecimento, que Deus continue abençoando seu ministério. Amém. Quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, acima da nossa vontade, acima dos nossos gostos, acima até mesmo da nossa cultura, nós estamos oferecendo a Ele uma verdadeira adoração, porque adorar a Deus é isso, submissão à sua vontade. E nós possamos dizer como salmista, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que o Senhor te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti Amém.